O autor do latrocínio que vitimou Margarida Lorenz em São João no último dia 10 de março de 2023 foi condenado a 24 anos de prisão. Rony Borturi foi condenado pelo juiz criminal da comarca de São João porque o crime de latrocínio é um tipo penal que não vai a julgamento pelo tribunal do júri. O advogado Delomar Soares Godoy, que atuou como assistente de acusação ao Ministério Público, falou sobre a sentença proferida pela Justiça. O tratado de latrocínio é um crime contra o patrimônio, então ele não vai a julgamento como acontece no tribunal do júri. Por isso essa rapidez na sentença. Doutor Delomar, vale destacar que a vítima era uma pessoa muito querida aqui no município de São João e chocou bastante a população aqui no município. Sim, a dona Margarida era uma pessoa muito querida no município de São João, então ela deixou um grande legado, um exemplo para todos, orgulho para a família, que é amar o próximo. Ela ajudou muito as pessoas, como o município financeiro, o município, com a mercearia dela. E essa acusação, essa sentença, cabe recurso ou doutor Delomar? Cabe recurso, caberia recurso para ambos os lados, tanto pela acusação, se achar por bem e majorar a pena, buscar uma majoração da pena, e também pela defesa. Então, por se tratar de crime de hondo, com o novo pacote anticrime, então, desses 24 anos, ele terá que cumprir no mínimo 12 anos, para progredir de regime, para dar ele progredindo para o semiaberto, aí depois, posteriormente, mais um ano que segue por central da pena, para depois ele progredir para o aberto. E ele segue preso em Francisco Beltrão? Segue preso em Francisco Beltrão, tanto que esse tempo de prisão dele já é descontado, do tempo da pena para ser cumprido.